Borboleta Borboleta Uma borboleta azul Uma borboleta azul Tigre Tigre Um tigre majestoso Um tigre majestoso Leão Leão Um bravo leão Um bravo leão Macaco Macaco Um macaco brincalhão Um macaco brincalhão Sapo Sapo Um sapo verde Um sapo verde Baleia Baleia Uma baleia gigante Uma baleia gigante Elefante 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 Um elefante cinza Um elefante cinza Girafa Girafa Uma girafa alta Uma girafa alta Cobra Cobra Uma cobra perigosa Uma cobra perigosa Tesoura 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 afiada Tesoura afiada Escova de dente Escova de dente Uma escova de dentes limpa Uma escova de dentes limpa Relógio Relógio Um relógio Um relógio carrilhão Um relógio carrilhão Televisão Televisão Uma televisão de plasma Uma televisão de plasma Câmera 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 Uma câmera digital Uma câmera digital Caneta 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 Uma caneta de tinta Uma caneta de tinta Lápis 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 Um lápis Um lápis Um lápis Pintar Pintar Uma pintura Abstrata Uma pintura Abstrata Cor Cor Uma cor brilhante Uma cor brilhante Arco-íris Arco-íris Um arco-íris Mágico Um arco-íris Mágico Aeroporto 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 Chego ao aeroporto Chego ao aeroporto Sacada Sacada Eu li na varanda Eu li na varanda Cacto Cacto O cacto é lindo O cacto é lindo Dança Dança Eu danço Frequentemente Eu danço Frequentemente Escada Escada Eu desço A escada Eu desço A escada Janela Janela Eu abro A janela Eu abro A janela O cacto é lindo Eu desço Eu desço Eu desço Eu desço Eu desço